Mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, eu sou o Rian, e mano, hoje eu estou impressionado. Estava eu esses dias acompanhando aí o YouTubes, né, e eu achei o YouTuber português de CSGO. Eu acho que vocês conhecem, mano, é aquele cara que faz uma intro mais ou menos assim, ó. Como é que é, meus putos? Aqui quem fala é... Widow! Esses dias eu descobri o canal do Widow, galera. Eu sei que muitos de vocês já deviam conhecer esse cara, mas eu conheci agora. E o que me impressionou nesse cara não foi sua habilidade em CSGO, sua mansão milionária, a sua largata chamada Pussy, que ele tem uma largada desse tamanho, né, tipo uma iguana chamada Pussy. Não foi nada disso não, mano. O que me impressionou foi o seu inventário no CSGO, velho. Sim, o inventário do cara no CSGO era inacreditável. Simplesmente inacreditável, cara. Era Dragon Lore com Titan Hollow, era um monte de Glock Fade, Faca Safira, Rubi. Era um bagulho louco, mano, louco. Vamos entrar aqui no canal do Widow, pessoal, porque na descrição dos vídeos dele tem ali como chama o link da Steam dele. Então, mano, vamos pegar aqui o link da Steam dele, que tá aqui, ó, perfil Steam. E aí vocês vão ver o quanto vale esse inventário. A gente vai somar aqui na... What? O cara vendeu 50 mil dólares em skins, cara. 50 mil dólares em skins. É muita grana, velho. Deixa eu ver aqui o inventário dele pra ver se mudou bastante coisa. Ah, mudou, ó. Só tá com uma página de inventário. Antes ele tinha, tipo, duas Dragon Lores. Ele não tem mais Hal aqui. A Hal dele sumiu. Não tem muito Glock Fade, antes tinha mais. O cara vendeu, mano. O cara vendeu muitos itens. E aqui ele diz, ó, RIP 50 mil dólares em skins. Vamos fazer uma soma aqui rapidinha, galera. Uma soma bem rápida pra ver quanto é 50 mil dólares em reais. Porque ali tá em dose. Vamos ver quanto tá em rise. Conversor dólar real. 50 mil, cara. 50 mil é igual a 154 mil dólares. Velho, você tem ideia do que dá pra comprar com 154 mil dólares? Dá pra comprar muita coisa, cara. Mas dá pra comprar muita coisa mesmo. E aí você me pergunta, cachorro, como o cara faz pra trocar a skin do CSGO pra dinheiro na vida real? Isso é impossível, cara. Isso é impossível. Isso não é impossível. Eu vou mostrar pra vocês agora. Você pode vender as suas skins no CSGO aqui no skins.cash. E é assim que o Weed e muitos outros youtubers conseguem transformar a sua skin no CSGO em dinheiro na vida real. Basta você entrar aqui nesse site, logar com a sua Steam. Se você tem que logar com a sua Steam, fique tranquilo porque, mano, é confiável. Eu mesmo vou logar com a minha Steam aqui agora. Assim que você logar no site, galera, você vai colocar aqui o seu trade URL. Pra pegar o seu trade URL, é só clicar aqui onde tá escrito o trade URL. E aí você vem aqui embaixo, ó, copia esse link e coloca aqui, né? Coloca assim, ó, pronto, colocou. Aí você já estará pronto pra vender as suas skins. No caso, pessoal, eu vou vender aqui todas as minhas skins. E sempre essa daqui que eu tô esperando alguém ainda me mandar uma caixa croma. Só caixa croma. Então quem me mandar uma caixa croma vai receber de volta essa skin aqui. De resto, galera, eu vou vender todas essas outras skins aqui, ó. Que elas valem no total 3 dólares. É pouco? É pouco. Mas eu tô mostrando aqui só como teste. Eu tenho certeza que às vezes você tem aí uma faca de, sei lá, 100 dólares. Que dá em torno de 300 reais. E aí você quer vender a sua faca pra comprar um tênis da hora, um celular, alguma coisa do tipo. E aqui você vai colocar o método de pagamento. Eu uso o PayPal porque eu gosto de PayPal, né? Então aqui você vai colocar o seu PayPal. Vocês não vão ver qual é o meu PayPal. Sim, vocês não vão ver qual é o meu PayPal, cara. Ninguém vai saber qual é o meu PayPal. Aqui você confirma o e-mail do seu PayPal. Aqui você escolhe, né, em que moeda você quer receber. Dólar, euro ou rubi, sei lá. Que que é isso? Mas eu vou colocar em dólares porque é o que eu prefiro receber. E pronto, você vai colocar aqui em obter dinheiro agora. Depois que você clicar ali em fazer a venda lá e tudo mais, você vai clicar em aceitar comércio. E aí vai vir uma proposta na sua Steam de todas as skins que você quis vender. Ó, você vê que chegou aqui a oferta. Eu vou confirmar a oferta. E aí eu vou ter que confirmar lá no meu celular. Deixa eu pegar ali o meu celular rapidinho, né? Espera um minutinho aí, pessoal. Olha, galera, já estou aqui com o meu celularzinho. Deixa eu abrir aqui o aplicativo da Steam. Ó, abriu aqui o aplicativo da Steam. Você vai clicar aqui nesses três pontinhos. Confirmações. Tá vendo aqui, ó? Confirmações. Aí aqui vai ter um negocinho pra você confirmar. Aqui, pessoal, agora é só você clicar aqui pra confirmar. Clicar aqui em aceitar, no caso. E pronto, galera. Foi feita a confirmação. Aí agora você vai ver, mano. Que, velho, você mandou todos os itens pro cara lá, né? Pro site. E agora é só esperar cerca de 15 minutos e o pagamento vai chegar no seu PayPal. Caso você tenha algum problema ou queira tirar alguma dúvida, o site tem um chat online, galera. Então você pode abrir aqui o chat, falar com o pessoalzinho que trabalha aqui e tudo mais. Mandar um, e aí, beleza? Te amo, tá ligado? Pra você deixar a pessoa tranquila, deixar a pessoa legal, feliz. E olha, galera, vocês podem ver que acabou de chegar o pagamento aqui do site, ó, de 3 dólares e 24 centavos, que dá em torno aí de mais ou menos, sei lá, uns 11 reais. Então pode vender essas skins aqui sem problema algum, sem medo, porque, velho, na moral, é pra transformar tipo dinheiro na vida real, velho. Porque aqui no PayPal eu mando pra minha conta bancária e pronto. Eu posso comprar com 3 dólares, eu posso comprar o quê? Dá mais ou menos 10 reais? Sei lá, eu posso comprar duas barras de chocolate, o que já tá em conta já, né? Voltando aqui aos 154 mil reais que o Ido vendeu em skins. O que será que dá pra comprar com 154 mil reais, mano? Meu Deus! Tem muitas pessoas aí no YouTube que fazem vídeo de quanto vale o inventário do Ido, de fulano, de ciclano. Eu quero fazer vídeos nesse estilo, só que um pouco mais diferente. Eu quero fazer o que podemos comprar com o inventário de fulano ou ciclano. No caso, hoje, fulano seria o Ido, né? Vamos ver aqui, ele tem 154 mil reais que ele vendeu em skins de CSGO. Vamos ver aqui quanto tá o preço do iPhone 7, mano. Vamos ver quanto custa um iPhone 7 hoje aqui no Brasil. Aqui na Kabum, que é um dos sites mais baratos, ele está 3.080 à vista. À vista, pra quem vai pagar na lata, assim. Então vamos ver quantos iPhones 7 o Ido conseguirá comprar. Ó, deixa eu abrir aqui a minha calculadora. 154.859 dividido por 3.080... Opa, por 3.089. Isso dá um resultado de 50,13. Ou seja, com esse dinheiro que o Ido conseguiu vendendo suas skins, ele consegue comprar cerca de 50 iPhones, cara. Mano, dá pra ele montar uma loja de iPhone no bairro dele, tá ligado? Dá pra ele fazer uma lojinha assim e falar, ah, eu venho do iPhone e vender iPhone. Porque 50 iPhones é iPhone pra caramba, tá ligado? Mas vamos supor que o Ido já tenha celular. O Ido já tem o iPhone 7 dele que ele comprou quando lançou, né? Assim quando lançou. E ele quer comprar outra coisa. O Ido quer comprar um carro. Vamos aqui no Google e colocar carro de 150 mil reais. Galera, eu fui procurar aqui carros no valor de 150 mil reais e olha o que eu achei. Neymar dá carro avaliado em 150 mil reais para Cupido que o reaproximou de Bruna Marquezine. Eu tava lendo aqui que um cara famoso aqui no Brasil chamado David Brasil, ele meio que ajudou o Neymar a voltar com a Bruna Marquezine, sabe? A namorada e tal. E o Neymar, como presente, foi lá e deu um carro de 150 mil pra ele, mano. Meu Deus! Foi um Toyota Hilux modelo 2017, meu Deus do céu. O Neymar basicamente fez assim, ó. Vá, você me ajudou a voltar com a minha namorada, então toma aqui um carro de 150 mil reais pra você. Velho, mano, é loucura, tá ligado? Então, ó, presta atenção, mano, presta atenção. Você, menino safado, que tá de olho na namorada do seu amigo, que tá brigada com ele lá toda triste e carente. Não a pegue, mano. Deixa ela de canto. Mas faz melhor, velho, faz melhor. Ajude-a a voltar com o seu amigo, velho. Sim, ajude eles a voltar, ficar juntinhos. Porque se esse seu amigo ficar ricão, né, daqui a um ano, sei lá, virando jogador de futebol, né, virando youtuber, virando ídolo, ele pode te dar um carro de 150 mil reais. Então, não pegue a amiguinha do amigo, né, ajude ela a voltar com o amiguinho, que vale muito mais a pena, cara. Muito mais a pena, porque entre pegar uma Mini 150 mil reais, 150 mil reais. Olha, temos outro site aqui que mostra carros de mais ou menos 150 mil reais, ó. Esse daqui é um Mustang, mano. Velho, você tem ideia disso? Calma aí, caiu a ficha. O Ido, com skins de CSGO, ele poderia comprar um Mustang. Sim, um Mustang, mano. Ó, tudo bem que ele não tá assim, tipo, zero, mas é um Mustang, cara. Pra quem gosta daqueles carros mais tanque, ó, dá pra comprar esse daqui de 149 mil em 2013. Mano do céu, cara. Mano do céu. Olha, banco de couro. Cara, tipo, não cai a ficha. E o cara pode comprar isso com skins de CSGO. Não cai a ficha. Não cai a ficha. Porque é negócio de um jogo, cara. É só uma pele de um jogo. Olha esse daqui, mano. Nossa, mano. Meu céu. Meu Deus. Agora, se o Ido é um cara vaidoso, né, um cara que se preocupa com a vaidade e ele não gosta de gênero, assim, tipo, ele não é nem homem nem mulher, ele não gosta de ideologia de gênero, ele pode pagar uma cirurgia de mais de 50 mil reais para se transformar em um alienígena sem gênero. Foi o que esse cara fez, né? O cara pagou mais de 150 mil reais pra virar. Pra virar o quê? O que esse cara virou? Diga aí nos comentários, porque eu não entendi o que esse cara virou, mano. O cara fez 110 cirurgias pra transformar em um retardado. Eu não consigo nem ter reação a isso daqui que eu tô vendo, cara. Eu não consigo ter reação a isso daqui que eu tô vendo. Mas deixa o cara. Vamos respeitar. Eu não quero ser chamado de homofóbico nem nada, mas vamos deixar o cara de lado, meu. Eu respeito se ele quer ser um alienígena. Quem sou eu pra dizer que ele não pode ser um alienígena? Agora, se o widow quiser fazer isso, ele pode fazer só vendendo as skins de CSGO dele. Eu sou o Alexander de Almeida, tenho 39 anos, sou empresário. Essa noite eu vou pra balada. Agora, quando a pessoa tá no camarote, ela acaba ficando em evidência. Porque o camarote é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. Aí a conta, você sabe, né? Ela pode variar de 5 mil reais você gastar no camarote até o infinito. 50, 60, 70 mil. Calma, calma, calma. O rei do camarote disse que ele gasta 5 mil ou até 50 mil reais em uma festa, cara. Ou seja, o widow pode fazer até 3 festas de 50 mil reais iguais a do rei do camarote. Com champanhe, com famosos, né? Fazer vucu-vucu no banheiro. Sabe uma coisa? Mas aí eu acho que é pesado, pô. Eu já transei com mulher na balada. No banheiro. Enfim, galera, esse foi o vídeo de o que o widow pode comprar com as suas skins de CSGO. E eu fiquei impressionado, cara. Eu fiquei impressionado. Ele pode ser o rei do camarote por 3 vezes na vida. Se vocês quiserem que eu faça esse tipo de vídeo com outros inventários. Sei lá, inventário do login. Inventário de algum gringo aí que tem inventário, sei lá, muito rico, muito rico mesmo. Diga aí nos comentários. Lembrando, pessoal, eu não fiz esse vídeo pra, tipo, zombar de ninguém. Pra expor ninguém. Até porque o próprio widow coloca no nome da Steam dele que ele vendeu 50 mil dólares em skins. Então, não tenho o que expor, cara. Sério, eu só tô fazendo uma brincadeira. Eu gosto do widow. Acho os vídeos dele muito, mas muito legais. E tudo isso não passa de uma brincadeira. Então, mano, explode o like. Manda o vídeo pro amigo. Se cada um de vocês mandar o vídeo pra pelo menos um amigo, vocês estarão me ajudando demais, demais, demais. E, claro, se vocês quiserem que eu faça mais tipos de vídeo como esse, é só dizer aí nos comentários. Porque eu leio comentários de todo mundo e respondo todo mundo. Também não se esqueça de passar aí no skincast pra vender as suas skins, né, mano? Você pode estar trocando skin pra coisa de vida real. Se você tem uma faca e quer comprar um celular, que custa o valor da faca, vende lá no skincast, mano. Mesma coisa com qualquer outro tipo de arma que pode valer muito ou pouco. Você viu que eu vendi 3 dólares, mas você pode vender 3, hein. Mas então é isso, mano. Sem mais enrolações, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Rião pra cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.